No açougue do outro lado da rua, no que pensa o açougueiro enquanto corta a carne? É o que tentam adivinhar, embevecidos os alunos de filosofia querem saber, através da janela aberta da sala de aula, a pergunta do professor, o aluno sentimental responde. O açougueiro pensa na mulher e nos filhos, o aluno rebelde grunhe com ironia, ele pensa nos cães e nos gatos que não têm nada para comer, o aluno ambicioso encolhe os ombros e pragmático afirma, pensa no lucro com a carne dos animais ainda não abatidos, e o aluno romântico dispara, sem enganos, pensa nas flores, no mar, O professor enfileira as respostas e todos os alunos engordam com a certeza, agora sabem no que pensa o açougueiro enquanto ele corta a carne.